Bom, vamos lá. Sem desculpa pra não estudar e hoje é dia de Duolingo. Parei exatamente aqui no vídeo passado e vou continuar daqui, beleza? Então, sem enrolação, porque eu fiz as missões do dia já, como já joguei hoje, né? E tô aqui na caça do Miguel Angel, mas ainda falta muito. Só tô tomando... é melhor só dar uma distância aqui desse capa-capa 2 e já era, né? Falta um dia pra terminar o ranking, tentar terminar aqui no top 3, né? Vamos ver, vamos ver se eu consigo primeiro. É que eu tenho que encaixar a sequência boa aqui, né? Não posso perder, tô com 3 vidas, mas bora lá. É a fase 3 aqui da unidade 5. No outro vídeo eu terminei a unidade 4 e comecei a unidade 5 aqui, tava empolgado. Então, bora. Bora, bora. Rice ou salad? Rice, por favor. Com arroz. Com... Com... Rice. Rice. I need rice. Rice. Please. I have two dollars. I have two dollars. Eu falei. I have two dollars. I have two dollars. Two dollars. Tá vendo? Às vezes ele buga, cara. Eu falei isso. Ele... Ah, de novo, cara. Eu vou perder vida. Porque ele bugou. Ah, não vou perder vida, não. Ah. Eu tenho dois dólares. Eu tenho dois dólares. De brincadeira, hein, Duolingo. A outra vez eu perdi um monte de vida porque eu fiquei tentando. É... Ainda bem que... Sei lá. Desestabilizou. Me desestabilizou. Calma. Deixa eu me concentrar de novo. Eu tenho dois dólares. Calma aí. Eu tenho... Dois dólares. Bora. Um café e um... Chá, por favor. Tá. Eu tenho... Um dólar. Dois dólares. Beleza. Com arroz. Beleza. Um ano. É isso? É isso. Um dólar ou dois dólares? Dois dólares. Dois dólares. Bite. 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 Um dólar, por favor. Um dólar. Por favor. É isso? I need... Eu preciso... De... Two dólares. Bags. 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 Bora. Bora. Eu preciso de um dólar. I... Have... One... Dólar. Eu preciso de um dólar. I need... Ai, ai. De novo, eu já errei esse. Ai, meu Deus. Eu já errei esse. De novo, eu sempre confundo have com need. Que droga. Eu tenho. Aí é... I have... Two... Dollars. Dois dólares. Nossa, errei de bobeira. Eu preciso. I need... Aí. Agora foi. Poxa, perdi uma vida de bobeira. Que droga. Mas tá bom. Bora. Bora, 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 bora. Ah, o bebezinho. Vamos lá. I have... Um dólar. Three dollars. Hello. Welcome. A table? Yes, table para três. Three pizzas. É... Três pizzas. Eu preciso de uma... Large pizzas. A table for two, please. Uma mesa para dois, por favor. Uma mesa para dois. Cadê, cadê, cadê? Por favor. Bora. Two small pizzas. 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 Tá. One large. É... Uma. Pizza. Grande pizza. Two small pizzas. Pasta. 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 Two large pizzas, please. Duas grandes. Pizzas. Pizzas, please. Uma mesa para dois, por favor. Ai, 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 ai. A. One. Table. Cadê, cadê, cadê? Table. Four. Two. Please. With. Ah, é pouco. Era o A, é A, né? Mas tá bom. Que que é? With. 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 Uma mesa para. Four. A table for two. Escreva três. Três. Como é que é? Como é que é? Three. É assim? É assim. Beleza. Agora os difíceis. Uma pizza pequena, por favor. Pizza. Ah, small. Small. Pizza. Please. É assim? É assim. Uma pizza grande, por favor. É, large. Pizza. Please. É isso? O que é? É isso. Bora, 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 bora. Não errei nenhum esse. Finalizou, finalizou. Cadê? Continuar. Bora continuar. É, chá? Não. Muito obrigado. A conta, por favor. I want a delícia. Sandwich. Sandwich. Bora. A sandwich, please. Um sandwich, por favor. Well. 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 A delicious pizza. Uma pizza deliciosa. Deliciosa. Um, dois, três, quatro. One. One. Two. Two. Three. Four. Four. I have. Eu tenho um dólar. I need. Four. Dólar. Eu preciso. O que? Eu preciso. O que é esse for? Eu preciso de quatro dólares? Eu preciso de quatro dólares. I have four. Uso four. Tá bom. É, quatro. War. Assim, né? É caramba. I want coffee. Eu quero café. Eu quero café. Beleza. Eu quero. Duas grandes pizzas. E uma. Eu preciso da conta. Check, please. É isso? É. Ah, large. Não, delicious. Deli. Delicious. É isso? É isso? Sec. Sec. Não sei o que é isso. Ah, sec era barato? Não era? Não, não era barato. O que era sec? Ah, esqueci o que era sec. Eu vi na historinha. Esqueci. É. Ah, sandwich. Delicious. Deli. Seus. Sandwich. Sandwich. Boa. A conta. Ah, check. É de check. E agora? É de. 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 Check. É isso? Ah, e foi? Era o último. Maravilha. Mais uma sem erro. Acho que é o. Agora é pra completar, né? Deixa eu ver. Não, ainda tem mais. Ah, não. É isso. Pra completar. Bora. Eu preciso de um dólar. I need. I need. One. Dollar. I need one dollar. Bags. 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 Beleza. Duas pizzas grandes, por favor. Two. Large. Large. Pizzas. Please. Um restaurante grande. É, cadê? A. Large. Com licença. Eu preciso da conta. Excuse. Excuse. Me. Cadê? Me. Me. I have. I need. I. Need. The check. The check. Eu preciso de três pizzas grandes. I. I. Need. Need. I need. É, eu preciso. I need. É. The. Three. Three. Large. Large. Pizzas. Ah, não precisa do D. Eu desconfiei ainda. Tá bom. Escreva em inglês. One. Dollar. Ah, tá de brincadeira. Tem um ali. Ah, não. Mas tem um ali, cara. Eu não acredito nisso. Que era pra escrever só dólar. Escreva dólar. Ah, pior que tá. A mensagem lá é escrever. Escreva dólar em inglês. Aí eu vou lá e coloco one dólar. Ai, meu Deus. Que droga. Que droga. Que droga. Sair, né? Fazer o quê? Deixa eu ver. Ah, aumentei a vantagem aqui. 1.665. Muito difícil chegar a 2.000. Muito difícil. Gosto com as missões do dia, né? Mas, poxa. Nem sei se as missões do dia dão SP. Sei lá. Muito difícil, cara. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Parei nessa unidade mesmo. Tá bom. Joguei pra caramba. E a unidade 5 é use o tempo presente. Beleza. Ai, caramba. Tá bom. Terminei a segunda colocação. Falta um dia. Amanhã eu volto e jogo. Chega por hoje. Esse Duolingo. Beleza? É que foi. É que deu pro gasto. Certo? Joguei bastante. Então é isso. Espero que vocês estejam estudando. Até daqui a pouquinho.